Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais Talvez hoje eu não estaria atrás De uma cela num pátio de um presídio Numa triste tarde de domingo É foda mano, você não sabe, é triste Mas sobreviver em paz é que tem que ser firme Vejo as fotos penduradas na parede De madrugada quem deve é que treme Chora, sofre, pede pra não morrer Na lei da cadeia é matar ou morrer Eu agradeço pela visita Graças a Deus ainda tenho família Tenho os conhecidos, tenho uma pá de mano Na rua no presídio uma pá de mano 15 anos pra puxar de detenção Latrocínio na ficha de um ladrão Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar Mãe, como anda lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Como anda o Duda, como anda o Flávio Como anda o Minho, o Pixote, o Renato Como anda os manos do João Paulo, cadê o Keno? Estão todos em paz, tá valendo Veja só como que é este lugar Eu sinto o cheiro de morte no ar Aqui raramente se fala de amor Aqui constantemente é puro sofrimento e dor Desespero, ódio, vingança Aqui não tem criança, nem me ligo nas lembranças Um regime cruel interno Pra dentro do muro, verdadeiro inferno Treta toda hora no meu pavilhão Seguro não, não é lugar de ladrão, não Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha família aqui vindo me visitar 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 Meu filho vem correndo e me abraça Eu já não contenho as lágrimas Todo dia na cela eu mesmo digo Mas parar de pensar é impossível Em liberdade, fugir deste lugar Cadeia nunca mais, detenção nem pensar Lá em cima fica a minha janela A minha bíblia, a minha enjega Eu devia ter pensado na hora Agora é tarde, parceiro é foda Eu lá com o revólver na mão Dentro da mansão, cara a cara com a vítima O patrão Meu parceiro se aproxima e fala Acerta o dedo sem dó Maluco mete bala Cato o dinheiro e as joias que estão no cofre Carro ligado lá fora A gente sai no pinote Tudo certo na sequência Tudo combinado Plano bolado Tudo esquematizado Cena trágica Correria Imagine a minha agonia Aí a reação Mano, eu nem pensei Sangue frio até a alma Eu atirei Veja só até que ponto Que o dinheiro leva Sinto na pele Que agora a mão de Deus pesa Minha mãe, minha família Meu filho Numa triste tarde de domingo Sinto uma grande vontade De chorar Ao ver a minha mãe aqui Vindo me visitar flavors Organização 攝 As mais As mais Indicação Quebrada Dá um abraço, bem Forte, as Criança Organização E Lobo Van Olha II Organização E Embora Quebrada Perdida Ex Da O Abraço Bem Forte, As Criança Dá um abraço bem forte nas crianças 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 Dá um abraço bem forte nas crianças